Fala galera, aqui fala o Dutch Pedro e bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo curto, tá certo? É de eu jogando Team Fortress 2, tá certo? E aí, vamo lá mano, é um vídeozinho curto, tá certo? Eu tô gravando pelo celular porque eu tô usando Steam Link e eu já testei até inclusive algumas gameplays e deu certo. Vamo lá com o meu Snipão. Vou trocar, não, vamo de arco mesmo, vai fazer o que? Não, vou de Pyro, vai. Eu tô querendo fazer um contrato, né? É, se inscreve, não, vamo de de onde, né? Se inscreva no canal aí, tá gente? Pra deixar bastante like aí, que eu agradeço muito. Certo? E vamo lá. Legal aqui do Pyro. Do you need one spike? One spike, yeah. What the hell is it? Spino. Spino, go in. I'm in a voo, I'm in a voo. 5, 2, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. I'm in a voo, I'm in a voo. 100,000, gente. 35,00, gente. 7,00, gente. 5,000, gente. 6,00, gente. 3,00, gente. 4,00, gente. 4,00, gente. 5,00, gente. 5,00, gente. E aí E aí E aí O que é isso? 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 Ai tudo o que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é isso? Olha o que é isso. Foi bom, foi bom, foi bom. Pai, mano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? o que é rapaz? comer para caralho goberto ... ... ... ... ... Eu vou pegar uma parte de baixo. Oh! Isso é maluco, mandou. Isso que eu sei, que você vai, mano. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. O que é 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 que é? Eu vou pegar. o cara me matou, fica assim, cair de chão ali mano, foi louco foi isso, essa foi uma gameplay rapidão né, se você gostou do vídeo, dá o seu like compartilha o máximo que você quiser, vamos lá e valeu